Olá meus amigos, tudo bom? Eu ouvi muitos comentários aí perguntando a respeito do livro O Mínimo Que Você Precisa Pra Não Ser Um Idiota Onde que compra, né? Pois bem, infelizmente o livro não vai ser reimpresso, não vai ter mais novas edições Então eu vou dar aqui umas dicas pra vocês, tanto do site do professor Onde você pode achar muito material bom e gratuito E também a respeito do livro Vamos lá, primeiro eu vou mostrar aqui o site O site é esse que tá aparecendo aí na tela Aqui tem muito conteúdo, muitos artigos e apostilas Então aqui você vê em conteúdo Tem aqui os artigos, tem muita apostila Tem algumas leituras pra você fazer, trecho de livros E outras coisas, né? Uma coisa legal do site é que você pode pesquisar aqui Artigos e apostilas Digitando ou o nome do artigo Ou palavras-chave, né? Por exemplo, você quer coisas relacionadas à educação Você digita aqui educação E vai aparecer vários artigos pra você ler Tudo isso gratuitamente Aqui você vai pesquisar pelas palavras-chave, né? Por exemplo, Paulo Freire Vai aparecer os artigos relacionados a Paulo Freire E assim por diante Você coloca as palavras-chave E o buscador vai retornar Artigos que tem a palavra-chave, né? Bem, em relação ao livro O Felipe Moura Brasil, quando ele fez esse livro Ele fez uma coleção de artigos Tirados aqui desse site E organizou em tópicos, né? Então aqui, vocês estão vendo aqui É o sumário do livro O que foi que eu fiz? Eu coloquei o link do artigo Em questão Então o livro começa aqui com o tópico Juventude Com esses três artigos Então você vai clicar no link Eu vou deixar esse arquivo disponível pra vocês Vocês vão clicar no link E vai aparecer o artigo A mesma coisa que tá no livro Tá aqui Que vocês podem imprimir E ler com calma E por aí vai, né? Então eu fiz isso aqui Vocês aproveitem aí E aqui tá os capítulos do livro Aqui é o sumário do livro E os artigos Então o livro, ele nada mais é do que isso Não é uma coleção de artigos Só que teve essa sacada De dividir por tópicos, né? E segue uma linha muito boa Então pra quem não teve oportunidade de comprar Agora não tem mais Vou até mostrar aqui pra vocês Se vocês pesquisarem aí Vocês vão encontrar Livro usado Nessa faixa de preço aqui Ou novo Se bem que aqui Esse anúncio aqui É pra 10 livros Mas mesmo assim Olha o preço A unidade aqui sai Mais ou menos Mil e Noventa e cinco reais Absurdo, né? Você vai achar usado Por essa faixa de preço Aqui mais ou menos Entre 200 e 300 reais Possa ser que você ache mais barato Mas se você não quiser pagar essa fortuna Fica aqui a dica Vou deixar esse sumário aqui Eu já coloquei todos os links Alguns artigos eu não encontrei No site do professor Esse aqui mesmo, por exemplo Mas eu pesquisei no Google E coloquei o link aqui Então, o que tá no livro É o que tá aqui Boa leitura aí pra vocês Fica aí essas dicas E até a próxima E até a próxima